Minha harmonização! E olha a camisa dele! Mano, se você não fizer isso a gente vai terminar! Amei! Tem uma pulseira de melda por mim. O que tem? A tira da secreta. Brincadeira, fama assessora! A esquerda pode ser craque. Que magnífico! Eu vou discutindo pra ver se o Daniel deu caneta na minha mão negleta ou não. A bola passa embaixo da perna é o que? Caneta! Mas o que ele deu ali não foi caneta. Ele não sabia... Lembra aquele cara que deu a entrevista? Você caiu onde? Eu vim lá de Paracatu, aí eu bati ali e caí aqui. Ele não sabia! Você jogou bola! Se é pisada rolada de frente é neta! Eita! Manda pro Neymar! Vê se isso aí é caneta lá! Manda pra ele aí! O Daniel tá contando um monte de mentira aqui, velho! É, se tu aceitar vai ser paz na tua vida, tá ligado? Vai ficar suave! Tá pego! Um para um, eu e você! Valendo um para um, valendo cinquenta mil! É o que? Eu... 100! Outro 100! 50! Vamos parar até aí? Vamos parar até aí! Tinha laje pra bater lá em casa! Oi, caneta ou não? Você joga bola! Você acabou de jogar um dos melhores campeonatos do mundo! Você não caiu na pressão no Maracanã! Se você cair numa dessa... Tavarão! Balança muito rápido a sua! E a dele, Paz! A dele ele jogou a sua! Abri ela aí, pastor! Pra ser La Paz! Esse X1 ia ser bom, porque é... É duas carras... Mostra pra ele... A língua que abalava tudo no Rio de Janeiro na década de 80! Olha lá, olha lá, olha lá, a língua aí! Saquei do Alexandre. A língua... Oi! Fala, meu, mochila! Ai, cara. A admissão agora é assim, vamos levar o bem casado para a vã para comer mais nada. A admissão é possível, a vontade é o silêncio, parabéns. A admissão é possível, parabéns.